Fala galera, aqui é o Engenheiro Alex e no vídeo de hoje eu irei te explicar como elaborar um laudo técnico de reformas. Estou aqui com esse livro da PINI, esse livro que vai te ajudar nessa parte, logo mais eu vou te explicar um pouco mais sobre como você ter acesso a esse livro e também estou com esse laudo técnico de reforma que vai nos auxiliar aqui para a estruturação desse vídeo. Eu irei te passar aqui realmente um passo a passo para você aprender a elaborar laudos técnicos e principalmente um laudo técnico de reforma. Hoje, toda reforma antes de iniciar, reformas em condomínios, em apartamentos e também em áreas comuns de edifícios é necessário passar por um plano prévio de gestão de reforma. E um dos itens obrigatórios para a obra de reforma ser autorizada a iniciar é que o morador, o cliente ele entregue para o síndico ou para a administradora de condomínio um laudo técnico que vai autorizar o início da obra de reforma. Então é importante, você que é engenheiro, arquiteto ou você que está se preparando para atuar nessa área, principalmente na parte de elaboração de laudos técnicos, nesse vídeo eu irei te passar aqui como foi que eu aprendi a elaborar esse tipo de laudo e também os caminhos que você precisa percorrer para facilmente estar preparado para atuar nessa área. Nessa parte de laudo técnico existe um padrão no mercado, onde 70% a 80% dos laudos que aparecem, eles praticamente têm a mesma estrutura. É claro que os serviços variam, aqui vai ter um determinado serviço, aqui vai ser um serviço um pouco diferente, mas a estrutura do laudo vai ser a mesma, o que vai mudar vai ser a descrição desse serviço e os itens que vão entrar ali nos itens de serviços executados no laudo técnico. Então você ter acesso aos laudos que aparecem 70% a 80% das vezes, isso já vai te dar mais de meio caminho andado, porque você vai ter um layout, você vai ter uma estrutura, que é só você adaptar de acordo com o cliente que aparecer para você, você vai conseguir rapidamente elaborar um laudo técnico. É exatamente esse laudo aqui, esse laudo técnico foi um laudo que a gente preparou referente a um apartamento, ia ser feita uma reforma e a gente elaborou um estudo de caso para elaborar esse tipo de laudo aqui. Um estudo de caso completo, claro que eu não vou conseguir explicar todos os passos aqui desse estudo de caso, mas a gente liberou aqui no YouTube mesmo um aulão sobre laudo técnico de reforma. Se você tiver mais curiosidade em como elaborar esse tipo de laudo que eu estou falando, que aparece 70% a 80% das vezes, não deixe de conferir esse aulão para você se aprofundar um pouco mais e ter acesso a todos os passos que eu utilizei para a elaboração desse laudo. E um outro caminho para você aprender a elaborar o laudo técnico é através desse livro que eu já tinha mostrado para você, Laudo de Reforma, da editora PINI. É um livro que você consegue encontrar na internet aqui. Tem diversas ilustrações, aqui tem exatamente todos os passos, serviços que geralmente aparecem, como você escrever, como você preencher o seu laudo e principalmente os cuidados de segurança que você deve sugerir na estruturação do seu laudo. Então, para você aprender a elaborar um laudo técnico, tenha acesso ao modelo que aparece na maioria das vezes ou você pode buscar conhecimento através dos livros. O livro que eu recomendo é esse da editora PINI, que vai te auxiliar nessa parte de laudo técnico de reforma. Então, dessa maneira, você vai agilizar muito o processo de aprendizado para atuar com laudos técnicos de reforma. Como eu falei, um aulão mais aprofundado, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é uma continuidade desse vídeo para você ter acesso a um conteúdo mais aprofundado. Nós também disponibilizamos um checklist em PDF para você baixar. Vou deixar aqui disponível na descrição desse vídeo um checklist para você ali se guiar, você ter um parâmetro, você ter um caminho para seguir na hora de elaborar os seus laudos técnicos de reforma. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também fixado nos primeiros comentários. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode encaminhar aqui para a gente nos comentários, que eu vou fazer a questão de ler todos os comentários. e quem sabe a sua dúvida pode ser tema de um novo conteúdo aqui no nosso canal. Te agradeço por acompanhar a gente em mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais!